Hoje eu vou mostrar pra vocês um controle edição especial do jogo Super Thunder Blade Apresento pra vocês aqui agora o Joystick Champ Explorer do Mega Drive Hoje eu apresento pra vocês um dos controles mais raros, mais difíceis de se encontrar E tecnicamente um dos primeiros controles não oficiais já lançados para Mega Drive Como vocês podem ver aqui, o jogo Super Thunder Blade é o jogo de número 4003 O que isso quer dizer colecionador? Quer dizer que ele é o jogo de número 3 lançado para Mega Drive Mas tem gente que diz que ele é o primeiro jogo, pois o Altered B só foi lançado um mês após a data de lançamento do Mega Drive E esse jogo sim seria o primeiro jogo já lançado para Mega Drive Mas contradições à parte, lá em 1989, isso mesmo, antes dos anos 90, esse controle aqui reinava Tanto é que ele leva uma arte do Super Thunder Blade Mas de fato, será que esse controle foi lançado pensando nesse jogo? Não sabemos, mas como esse jogo estava em alta na época Essa empresa aqui, Explorer, eles acabaram lançando esse controle É um controle japonês, difícil a gente encontrar Vou mostrar para vocês todas as informações O que a gente vê aqui, o nome do controle é Joystick Champ Explorer Agora eu não sei se é Champ, é o nome do controle, se é o nome da empresa Meio que ficou na contradição aqui E ele vem aqui, Design Profissional Ele tem aqui o Speed, o botão Turbo Ele tem aqui o botão modo Slow, Slow Down E tem o Individual, Turbo Individual Aqui, controle para Sega Genesis Isso aqui não é um adesivo Isso aqui é da caixa mesmo Ele lembra muito um controle de Nintendinho Mas beleza, aqui está dizendo que ele vem com um ano de garantia Então tem um ano de garantia É um controle de alta performance aqui para dar vida aos seus games Então beleza Esse controle, vou mostrar aqui a lateral dele É uma lateral também bonita, não tem muita informação na tela Aqui, tem uma grande curiosidade Esse controle, ele é da cor bege Ele não é branco, ele é bege E aqui na caixa, diz que existe uma versão azul Olha que legal, green azul Interessante, existe uma variação desse controle E é interessante isso Porque até então ninguém sabe que esse controle existe E aí a gente já descobre que ele existe E ainda tem um irmão dele de outra cor Uma curiosidade que descobri sobre esse controle A minha versão é americana Explorer E é um arca de stick de terceiros para o Sega Mega Drive Criado por Champ Existem muitos tipos de Explorer para vários consoles Em vários esquemas de cores Foi lançado em Taiwan como Explorer E pela ONU E como Power Mate no Reino Unido pela Tecniche Por alguma razão, a caixa apresenta a arte de Super Thunder Blade Mega Drive, o passado é agora Na parte de trás, a gente vem aqui Sega Genesis Deixa eu mostrar aqui Sega Genesis, tudo bonitinho Tem umas informações Só pausar aqui Beleza Tem aparece Nintendo Entertainment System aqui Vou falar um pouquinho mais disso a respeito Aqui vem o código de barra dele e tudo mais Produzido em Taiwan E agora a gente abre o controle pela primeira vez Esse controle aqui eu peguei até em bom estado Apesar de eu ter mostrado no meu último vídeo Que ele veio com o botão zoado A gente abre ele E qual que é a ideia? Ele não vem manual Mas ele vem as informações na caixa Uma dessas informações é bem curiosa A magia do chão Explorei Sem resistir Se você curte reto Esse é o controle Vai te levar direto pro console Uma peça única Para colecionar No mundo dos games Só lhe via encontrar Antes de eu falar pra você Eu vou pedir pra você Que é novo no canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso me ajuda demais E um agradecimento especial Ao Lenny Gretz Que foi ele que produziu Essa musiquinha top Do começo do vídeo Obrigado Lenny Gretz Deus abençoe Tamo junto Uma das curiosidades interessantes É que além desse controle Não vinha manual Ele vem especificando Tudo que tá acontecendo aqui No papelão da caixa Mas uma das coisas Que chamou muita atenção Pra mim Foi isso aqui Botão reservado Para função futura Isso aqui Meio que me impregnou Não sabemos Ele vem com esse amarelinho Que leva até o outro lado Da caixa Mas não tem absolutamente nada Pois bem Aí nós temos aqui O analógico Temos os botões De start Temos os botões A, B Temos o botão A, B e C E ele lembra muito Um controle de Nintendinho E aí as funções Tá bem especificado aqui Temos o turbo Botão turbo Pra você ajustar O botão turbo O turbo O botão de tiro Que são os botões do jogo E aqui vem interessante Porque aqui Fire e botão Sega E aqui Player Switch Ou seja Interruptor E seria o que? E aí aparece Nintendo aqui embaixo O interessante Que ele fala De um interruptor De Nintendo Nintendo Switch Confia Mega Drive Mega Drive Há 30 anos A frente do seu tempo E aqui Ele tem uma especificação Do botão Botão A E aí a gente tem aqui O slowdown Que é o movimento Slown Pra ficar pausando Toda hora E é interessante Essa parte Agora eu vou mostrar Pra vocês O controle O controle Ele vem assim Ele vem aqui Dessa maneira Ele vem de ponta cabeça Na caixa Porque é assim Que ele foi programado Pra ser Eu não sei Se tá faltando Alguma coisa Mas ele fala De Nintendo E quando ele fala De Nintendo Dá a entender Que esse controle Foi lançado Pra Super Nintendo Pra Nintendinho Na época Não, perdão Pra Nintendinho Na época Então Ele tem uma cor bege É muito desproporcional O botão A, B e C É diferente E ele lembra muito O controle arcade De Nintendinho Poucas pessoas Tiveram contato Com o controle arcade De Nintendinho Mas é uma realidade E aí temos Os botões turbo E aqui é onde você Ajusta o botão turbo Quando você aperta O botão A luzinha Tem que acender O meu Ele tá com problema Numa luzinha Aqui os botões Hashtag E o Ah, esqueci o nome Dessa função Põe o nome dela No comentário Né Ah, esqueci E aí temos aqui Essas funções São funções futuras Que você vai adaptar O botão O controle Ele vem solto Tá Então você Rosqueia ele Ele tem um design Bem legal Ele não é muito leve Tá Ele também não é muito pesado Eu acho que ele tem Um peso padrão Né Ele vem aqui Shampoo Explore Né Então Entrega tudo Que tá mostrando Na caixa Tá Ele é Ferro Tá Então tem um acabamento Ótimo Eu não abri ele O meu ainda tá com problema Mas eu vou mostrar pra vocês Um pouco da gameplay Ele vem apenas com dois parafusos Não dá pra saber Se tem outro parafuso aqui Né Essa parte aqui Parece que ela sai Mas ela não sai Então a gente mostra De um ângulo Que ela não sai Tá E tipo Parece que dá pra você Puxar pra cá Né Pra sair E tentar arrancar Se você fizer isso Vai danificar o controle Vai quebrar Porque ele é colado Aqui ó Tá vendo Não é solto Mas ele tem Uma pegada Bem ergonômica Né E agora A gente vai Vamos fazer A gameplay dele Ah Esse vídeo Ele começa a partir de agora No final do vídeo Eu vou estar mostrando Outros controles especiais Que foram lançados Com uma edição especial Referente a algum jogo Olha que legal No final do vídeo Tá cheio de curiosidade Antes eu gostaria de agradecer A todos os membros Nível 1, 2 e 3 E os apoiadores Com o Pix dessa semana Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal Com o Pix Com o colecionador Claro É só se você quiser E qualquer valor Ajuda demais E fortalece o rolê E me motiva A continuar trazendo Conteúdo de qualidade Bem trabalhadinho Bem editadinho Combinado? Então Bora lá Ah gente Só pra desencargo de consciência Eu vou mostrar do jogo Porque eu tô falando do jogo Esse aqui é o Super Thunder Blade Tá Esse aqui é o terceiro O jogo é lançado Para Mega Drive A caixinha ela vem assim O manual dele Ele vem com esses furinhos Que eu acho muito ridículo Mas Diga-se de passagem Era a proposta da época Ele vem todo colorido É um manual bem bonito Diga-se de passagem Assim O negócio A SEGA meio que acertou Em trazer ele bem coloridinho E esse aqui é o nosso Super Thunder Blade Originalzinho Japonês Bom rapaziada São minhas delongas O Super Thunder Blade Já tá aqui Vamos colocar ele aqui Vou testar aqui Vou falar minha real experiência Jogando com esse controle Eu vou no menu de opções Eu vou abaixar o nível de dificuldade Porque o jogo Ele é Ele é Ele é um jogo difícil Tá Então a gente aperta start aqui Ainda mais jogando de lado Né É meio ruim pra mim Então a gente apertou aqui Vamos apertar o A Ele corta a cena E ele vai E ao longo da gameplay Eu vou falar Eu não vou me estender muito Porque o jogo já é antigo Todo mundo já conhece Então não tem muito o que mostrar A respeito do jogo Né O meu direcionário Tá meio ruim Já fui abatido Coloca abatido no comentário Né Porque É Você é maluco E aí a gente aperta o botão O botão B não faz nada O botão C ele atira E você pode reparar Que ele tá atirando É Mais rápido O botão A Ele taca uns míssios aqui A gente vai começar um míssio Né Um tiro mais poderoso Né É É bem legal Tem bastante informação na tela Por ele ser um jogo 3D Pra Mega Drive Né Você vê que o Mega Drive Ele já Entregava uma proposta Dos arcades da época Então é um jogo assim Que entrega É Bastante coisa Né Fui abatido novamente Né Agora eu vou mostrar A parte do É A visão que vocês Que eu tenho daqui Ó gente Você subindo aqui Você tem uma visão tão tensa Você tem um desconforto emocional No seu Apertando o botão A Porque ele é menor Que o B e o C Isso é muito ruim Isso atrapalha demais Uma outra coisa Que também tem que ressaltar É que o botão C Ele tá no modo Turbo E aqui você aumenta A velocidade do Turbo E vai sair mais tiro na tela É até interessante O meu botão B O meu botão B O turbozinho tá quebrado Então não adianta muito Né Mas assim O desconforto do A É incrível E detalhe O botão É Hashtag Aqui E agora eu esqueci O nome desse aqui Eles não funcionam Não servem pra nada Fica de enfeite Aí enfeitando o controle E não tem função nenhuma Sobre o direcional O direcional é legal Não é ruim Tá É que o meu não tá tão bom Assim como deveria estar Mas ainda tem que fazer Uma força pra colocar pro lado Assim Eu acho que pra esse tipo de jogo Ele entrega uma proposta legal Mas o botão A Ele traz esse desconforto emocional Aqui Que tipo mano Prejudica demais Né E a gente chegamos no chefão Chegamos no chefão Põe no comentário Bora agora Para as nossas curiosidades Curiosidades Pra quem ficou Até o final do vídeo World Series Baseball Um jogo americano Da Genesis Que a Tectoy Trouxe para o Brasil Taco de Baseball Para Mega Drive Aqui nós temos O controle arcade Edição especial Do Street Fighter Uma iguaria Essa daqui É a versão americana E essa do lado dela É a versão japonesa Já põe no comentário Qual que é a mais bonita A japonesa Ou a americana Ah e até o mouse Do Mega Drive Entrou nesse rolê Essa daqui é uma edição Especial do jogo Wacky Words Né Que vem com o controle Mouse do Mega Drive E eu tenho a versão Brasileira Produzida pela Tectoy Essa daqui É uma bola punk Para Mega Drive É uma bola de Rocking no gelo Lançada para Mega Drive Em uma comemoração Edição especial Ao jogo Mario Lemux Essa minha Ela tá autografada E essa outra Ela tá lacrada Você é o bichão mesmo Hein doido E essa daqui É a edição especial Do Multitap Do Mega Drive O jogo celebrado aqui É o J-League A liga japonesa De futebol E um outro acessório Raro é o Telvigolf O taco de golfe Para Mega Drive Esse jogo Ele celebra As 5 edições especiais De PGA Torneio Inclusive eu tenho Todas elas É uma edição Que tá completa É muito difícil De se encontrar atualmente Ah e a gente Não pode esquecer Também do Activator Ele celebrava O jogo internal E a versão americana Ela celebrava Mais dois jogos Street Fighter E Mortal Kombat Esse daqui É o Team K-Pad Do Mega Drive O controle remoto Do Mega Drive Um controle Que não representa Nenhum jogo específico Mas eu resolvi Trazer ele Pois esse controle Ele trabalhava Junto com o Sega Modem Do Mega Drive E era possível Você navegar Com perfeição Em jogos Que eram exclusivos Do serviço online Do Mega Drive E outros jogos Que tinham serviço online E faziam conexão Com o Sega Modem Do Mega Drive Da família do Sega Modem Eu tenho o Sega Modem Original A edição especial rara Pra mim falta A edição de número 52 E o Mega Terminal Que é um item Extremamente super raro Aqui no canal Do colecionador A gente preza Pela história Do mundo dos videogames Principalmente Do Mega Drive E antes das minhas Considerações finais Eu peço pra você Se inscrever Deixar seu like Porque isso ajuda demais Apoia o produtor De conteúdo Pra ele continuar Trazendo Um conteúdo da hora Um conteúdo informativo Com bastante curiosidade legal E essa é uma das maiores Curiosidades desse vídeo Esse controle É uma edição especial Do jogo Truxton Para Mega Drive E ele também é conhecido No Japão Como Tatsujin E o interessante Que esse controle É o controle mais bonito Do Mega Drive E aí Você conhecia Essa iguaria? Ah E se você entrou Nesse vídeo Achando que você Ia ver um review De um controle arcade De três botões Para Mega Drive Você está enganado Apresento pra vocês O Jet Fighter Também conhecido como Aeronave do Mega Drive E aqui acima Está aparecendo O card dele Então clica nesse card Para você assistir Mais tarde Porque esse vídeo Também está Superdível E logo após E logo após as gravações Desse vídeo Eu tive que reeditar ele Pois eu salvei Um live ao vivo O jogo Truxton Para Mega Drive E o Super Thunder Blade Para Mega Drive Ambos com seus controles Respectivos E eu vivi uma experiência Única e diferenciada E confesso pra vocês Que eu me senti muito orgulhoso Em salvar esses dois jogos Com os próprios controles deles Está aí uma experiência Que eu vou levar Para o resto da minha vida Considerações finais O colecionador Vale a pena comprar Esse controle Edição especial Que representa O jogo Super Thunder Blade Olha gente Esse aqui é um controle Bem legal Só que antes Eu peço pra você Digitar a palavra Thunder No comentário Que assim eu vou saber Que você acompanhou O vídeo até o final Esse controle Tem dois defeitos Um deles É o tamanho Do botão A Que dificulta um pouco Causa um certo desconforto Na hora de apertar De você levar O dedo Do botão B Para o A Você acaba sentindo Que tem uma desproporção Devido ao tamanho Um outro problema Que me incomodou bastante É a distância Dos botões Um do outro Parece que não Mas existe uma distância E se você for comparar Para a mão de uma criança Que tem uns dedos pequenos Eu acho que isso aí Devia ser um pouco cômodo Mas tudo bem O tempo passou E a gente A história Só agregou valor Para a gente E outra Eu falo para você Se inscrever no canal Mais uma vez Para você acompanhar A gameplay Do controle Do cacetinho vermelho Que vai ser o próximo Vídeo aqui do canal Simplesmente imperdível Aqui nos cards Da tela Eu deixei para vocês Assistirem O controle Touchscreen Do Mega Drive A bazuca Do Mega Drive E o pior Ever Drive Do mundo Caso você se interesse E aqui embaixo Também Claro O último vídeo Já lançado no canal Que Deus abençoe Que Deus abençoe E ilumine Grandemente A vida de cada um De vocês Mega Drive O passado É agora Para Para